Salve nerds, galera! No vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie. Teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje, a gente vai falar de spoiler do capítulo 82 de Shumatsu no Valkyrie, beleza? Hoje eu vou estar num site diferente que eu vou estar no Reddit, beleza? Tem uma postagem lá na página do Shumatsu no Valkyrie, lá no Reddit, que tem o link do capítulo 82, que no caso aqui é das impressões de um site lá do Japão, que é o tal do Gorilife, acho que é assim que fala. E um dos caras aqui do site, que é o tal do Kozuka, fala ali as impressões dele do capítulo. Inclusive, tem uma curiosidade meio bizarra aqui, que eu não sei porquê, mas lá no Japão o capítulo é 83, não 82. Não sei porquê, se alguém souber, comenta aí. Eu acho que talvez tenha a ver com aquele capítulo extra que eles fizeram lá do... Acho que foi do Hades com o Qin Shi Huang, que teve um não sei o que lá e-mail. Pode ser que eles estejam contando com um capítulo novo lá, e aí dá ruim na hora de contabilizar. Esse negócio é uma péssima ideia de colocar conteúdo no meio. Mas enfim, lembrando que eu não vou postar aqui as imagens por questão de direita autoral, então você abre aí o Reddit, tem lá as imagens, ou ainda vai lá no Reddit e abre o Gorilife, lá que também vai estar as imagens, e aí você vai acompanhando comigo a leitura e vendo as imagens também, beleza? Eu vou começar vendo primeiras imagens aqui, reagindo a elas, e depois vou ver as impressões lá do Gorilife, tá bom? E não esqueçam também aí que vocês podem ajudar o canal de várias maneiras aí, seja através dos anúncios, através da função de membro por 199, ou através ainda do Valeu, ou do Pix, que tá na descrição, assim como as nossas afiliações, como a Rox Energy, através do cupom NERDMETAL-15, e também link da Shopee, comprando qualquer produto na Shopee pelo link que você acaba ajudando o canal. Não esqueçam também que nós temos aí o mural de membros, beleza? Se tornando membro no canal a partir de 199, você acaba fazendo parte aí do mural, quem tá fazendo parte aí por enquanto tá só o Koala, então se você quiser ajudar, não esquece de fazer parte do mural também, é só se tornar membro por 199, beleza? Vamos lá então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Bom, primeiro eu vou reagir aqui às imagens que estão no Reddit, vai? Que é aqui o... tem várias, né? Tem o Leônidas aqui vendo o Apolo de cima, obviamente, né? E bem... bem B10 aqui, né? Ele encarando aqui o Apolo de 4 e tal, né? Tem o Jack aqui com a Hanlock comentando sobre o... sobre esse cenário e tal, né? A gente quase não vê o Jack, na verdade, reagindo às coisas, né? A gente só aparece geralmente ele vendo ali e tal, mas ele não comenta muito, né? Só a gente costuma ver o Sasaki, o Kondo, né? O Okita também sobre isso aí, né? Tem aqui a imagem do rosto do Apolo, como é que ficou, né? Ele ficou com um rasgo na cara gigantesco. Vou te falar que ele não tá feio não. Mesmo todo rasgado, o cara ainda tá mais bonito que eu, se pá. Doideira. A gente tem aqui também o Apolo de costas, né? Dentro da cratera ali que ficou, né? Da onde ele caiu. E parece que ele tá falando alguma coisa ali que deve nos levar, eu acho, pra um flashback, né? Tem uma criatura bizarra aqui que eu não sei o que é. Parece uma cuca. Sei lá que coisa são reptiliano muito holocor aqui. O Apolo sentando o bicho na porrada ali, dá um socão. Nossa, cara, que soco violento. Nossa senhora. Cara, que socão, meu Deus do céu. Tem o Leônidas aqui. Parece chamando ele pra mão ali, usando charuto de dedo, né? E falando alguma coisa ali, parece desafiando, talvez, o Apolo pra alguma coisa. E outra página com o Apolo de pé já, respondendo aí sobre esse negócio, né? Rapaz, que doideira. Ah, não, 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 eu achei que ele ia ficar com a cara mais detonada, viu? Sinceramente, pegaram bem leve aí com o Apolo. Ainda tá bonitão, ainda dá um caldo aí, né? Bom, vamos lá então para o Gorilife, né? Quem tá fazendo aqui a postagem é o tal do Kozuka, beleza. Então, vamos lá. Ah, lembrando que tá tudo em japonês, tá? Eu tô usando o Google Tradutor aqui pra fazer esse negócio. Bizarro pra caramba. Bom, o contra-ataque corajoso de Leônidas e Gerevor finalmente fez com que o lindo Deus do Sol, Apolo, caísse no chão após receber grandes danos, né? As ninfas na plateia começaram a chorar ao ver a aparência desfigurada, entre aspas, aí do Apolo. Pô, não tá isso tudo, gente, pelo amor de Deus. E reagiram ali com descrença, né? Mas, por outro lado, os humanos gostaram bastante aí, né? Do que aconteceu. E os espartanos também lá, e tal, ficou orgulhosos na plateia e tal, né? A gente vê aqui a Brunhilde e a Gol, né? Elas estão bem animadas aí e tal, mas quem tá mais animada aí é a Hinlock, que tava lá assistindo com o Jack, né? E aí a gente vê aqui a Hinlock pulando de alegria e tal, né? Mas o Jack faz aqui alguns comentários, né? Sobre os espartanos e tal. Mas a Hinlock parece que ela quer que o Jack ali fale da Gerevor, né? A participação da Gerevor nessa parada toda aí, né? Inclusive, ela comenta aqui que a Gerevor, ela é a irmã mais velha, mais assustadora que ela conhece, tá ligado? E realmente, pelo que a gente conhece aqui, ela é bem maluca mesmo. Principalmente quando tá instigada, né? Pois é, e aí ela cutuca o Jack pedindo ali pra ele elogiar a Gerevor também, né? Não só os espartanos ali e tal, né? Tá. E aí, acho que tem um comentário aqui da própria Hinlock, né? Nunca vi minha irmã mais velha desmoronar quando fica com raiva. E ela, né, parece confiante e tal, né? Beleza, a Hinlock parece ter muito respeito pela Gerevor. E, embora diga isso, provavelmente também está preocupada, dizendo que parece fazer o melhor, né? E tá rezando ali pela vitória com uma expressão solene no rosto, tá bom? Definitivamente é uma parte de mim que não quer perder outra irmã. Acho que é um comentário aqui da própria Hinlock, né? E também é uma parte de mim que só quer acreditar na vitória. Tá, mas a parte confiante parece que sobressai, né? Beleza. Leônidas e Gerevor também estão olhando aqui, né? O comportamento do Apolo, aquela vista de cima maravilhosa, né? Contempla supremacia total aqui, né? Como se estivessem em... Como se o Apolo estivesse meio mal, né? E tal. Estão ali só aproveitando ali a cena do Apolo passando mal ali. E, claro, né? O Apolo não vai morrer, aparentemente, nesse negócio aí. Mas, é, ele tá meio bem mal ali no chão, né? Beleza. E ele não tá conseguindo se levantar direito. Parece que vai ter... Vamos entender essa parte dele se levantando ali, né? Ele consegue olhar pra cima, onde a gente vê que ele finalmente tá com aquela cicatriz no rosto e tal, né? E ele tá se tremendo todo. Ele acaba caindo de novo ali. Ele não consegue manter a compostura, né? Pra se levantar. As ninfas ficam malucas, né? Com que elas vêm ali, estragaram o rosto do Apolo e tal, né? Falam ali que se isso acontecesse na frente do... Deve ser, né? Se isso acontecesse na frente dos seus ídolos favoritos, as fãs perderiam a cabeça e haveria até a possibilidade de um tumulto estourar, né? Caraca, o verdadeiro Ragnarok começa com o Apolo sendo danificado. Esse é o verdadeiro início do Ragnarok. Aí sim, hein? Caramba. Imagina. Mas, enfim. O Leonidas, então, sente ali a atmosfera, né? Vê que o pessoal tá bem embolado ali com essa situação e tal, né? Quem torcer pro Apolo tá meio desesperado. E ele fala ali, né? E pede pro Apolo não se levantar, né? Fica no chão, né? Tá todo detonado, todo arregaçado aí, né? Pra que se levantar? Fica aí no chão, cacete, né? Que é pra ele não expor sua aparência inconveniente, né? Tipo, ele fala de maneira meio durona, mas parece que a ideia dele é, tipo, pro Apolo não... Não exibir, vai? Essa cara dele aí machucada e tal, né? Mas, o Apolo, ele se levanta sozinho, expõe ali, né? Os ferimentos que recebeu com orgulho, aparentemente, né? E ele fala ali com o Leonidas, né? Mas de um jeito meio parecido com o que ele falou anteriormente, né? Você vai entender. A pessoa que sou agora, que está queimando minha alma e lutando só pra te derrotar, é a coisa mais linda, né? Que doideira. Beleza, e aí, acho que é o cara aqui comentando, né? A pessoa que postou aqui. O que o Apolo está tentando dizer é que não é sua aparência física, mas a sua espiritualidade, né? Ele acha que o Leonidas deveria entender isso. Isso que é bonito nele, né? Além disso, essas palavras parecem ter perfurado o coração do Leonidas, né? Parece que o Leonidas meio que entendeu o recado ali, né? Mas ele foi surpreendido porque não esperava isso do Apolo, né? Todo mundo só vê a casca do cara, né? E não o que ele tem por dentro. Tá. Ele parece confuso, né? Com as palavras inesperadas. Beleza. Cara, são três páginas, pelo amor de Deus. O cara fez um textão gigante. Ok. A espiritualidade de Apolo foi transmitida a Leonidas, mas não parece que os deuses da plateia, né? Captaram a mensagem. E aí, eles começam ali a trocar umas farpas, a se xingarem e tal, né? E aí, então, o Ares ouve o que o Apolo tinha falado ali e tal na arena. E parece que ele acha que é um tanto egoísta da parte do Apolo isso daí, né? Mas o Hermes gosta disso e fala que gosta muito do Apolo, né? Ou pelo menos gosta muito disso no Apolo. O Ares tenta ali retrucar com ele e tal, né? E, bom, o Zeus aqui declara que não existe Deus que conheça os homens melhor que Apolo, né? Então, parece que o Apolo tem uma certa proximidade ali com os humanos que os deuses não conseguem entender. Mais ou menos isso, né? E aí, isso nos leva para o flashback do Apolo, né? Aí, a gente vai aqui, então, para o templo dedicado ao Apolo, onde está escrito ali as palavras Conheça a si mesmo no templo. Mas o povo da Grécia entendia que essas palavras significavam que os humanos inferiores deveriam conhecer a si mesmo. Afinal de contas, lembra do que eu falei, né? No universo de Chumas e Nova Valkyrie, com o contexto de quem são os deuses, você realmente pôria a mão no fogo por um deles? É complicado, né? Complicado. É muito difícil ter ali alguém que você queira realmente se identificar, né? Enfim. As pessoas acreditavam que esse era o mandamento do Deus Todo-Poderoso Apolo, né? Que governava muitas coisas. Mas o verdadeiro significado é completamente o contrário disso. E, a partir de agora, a gente fala aqui de um episódio que confirma isso e revela claramente a espiritualidade de Apolo, né? E agora é onde deve ter lá o lagartão, né? Era uma vez um monstro chamado Piton. Ah, aquele monstro tal do Piton, né? Tá. Apareceu na terra de Delfos. Piton foi banido do céu por causa da sua aparência estranha. Pô, sacanagem. Só por isso é meio brando pra caramba, né? E, frequentemente, atacava as aldeias humanas, né? Aí, então, aquela tropa de elite lá do Ares, né? Tenta subjulgar o Piton aí, né? Mas não consegue, né? O cara é super boladão e tal. E, à medida que vai se estendendo essa parada, né? Piton vai ficando cada vez mais raivoso. E isso faz com que os humanos acabem temendo e odiando mais ainda a criatura, né? E... Acho que aqui o cara que postou aqui comenta, né? Bem, é natural que ele seja odiado, né? Mas há algo encantador em Piton. E, neste ponto, posso entender por que ele fica furioso. Ele deve ter travado sua própria batalha em um mundo irracional, onde as pessoas são discriminadas com base em sua aparência. Faz sentido. E aí, um dia, o Apolo aparece pra subjulgar o tal do Piton, né? Ouviu aí o chamado e atendeu as preces, né? Piton não gosta da atitude arrogante do Apolo. Ninguém gosta, a primeiro momento. E, também, principalmente, da aparência do Apolo, né? Já que é uma antítese dele, né? Que é completamente diferente do seu. Então, ele ataca, como de costume, pra se vingar. Mas, dessa vez, o Apolo acaba revidando, né? Alguém que consegue bater de frente com ele e derruba a criatura com uma porrada só. Nem bater de frente, né? Apolo é simplesmente superior e não tem o que fazer. Dá pra ver bem claro aqui a discrepância, né? Piton percebe que Apolo é um adversário difícil, né? Mas, pra proteger o seu orgulho, ele desafia de novo o Piton. Aliás, desafia de novo o Apolo, né? Dizendo que ainda não acabou. Ainda não perdeu, né? E, aí, então, o Apolo aceita a revanche de novo. Mas, vai continuar a luta no dia seguinte. E, aí, parece que rola uma doideira aqui. Que o Apolo parece que rouba ali o local que o Piton tava usando pra dormir, né? Tá. A partir do dia seguinte, o Piton desafia o Apolo todos os dias. Mas, toda vez, o tal do Piton é derrotado, né? Mas, nunca desiste também. Continua sempre chamando ele pra uma revanche e tal. Apolo pergunta por que ele continua tentando tanto, né? Mas, Piton responde. Sempre fui odiado e perseguido sem motivo. É a mesma coisa no céu e na terra. É porque nasci monstro. E estou assim. E, aí, Piton diz com lágrimas nos olhos, né? Exclama que nunca poderá perder para o Apolo, que nasceu com tudo, né? Ele não pode aceitar essa derrota, né? E, aí, então, Apolo murmura ali uma palavra pra isso, né? Dizendo que é lindo, né? O que ele tá vendo ali em Piton. Beleza. Piton fica nervoso e tal, né? Acha ali que o Apolo tá tirando sarro dele, mas o Apolo diz que não é bem esse o caso, né? E, aí, tem aqui umas falas aqui do Apolo, né? Não me importo com sua aparência. O que é lindo é o seu ser atual. Você que se enfrenta e luta com a alma ardendo é tão lindo, né? Beleza. E, aí, o Apolo fala que ele e Piton são meio que iguais, né? No início, Apolo era um deus comum que não tinha nada. A gente vê aqui, então, como é que é a história dele, né? E ele era meio que o deus do esforço. Ele era um deus esforçado, vai. Que agarrou tudo através ali de um esforço sangrento e se tornou um deus todo poderoso. Então, parece que o Apolo era um deus fraco, né? Que ralando pra caramba se tornou um dos deuses mais poderosos. Seria mais ou menos essa a ideia aqui, né? Momento Rock Lee. Já gostei dele. Como resultado, o Apolo, então, ele vira ali, né? Entra pros pilares ali dos deuses do Olimpo como o Apolo, deus do Sol, né? E aí, então, ele mostra, meio que exemplifica isso pra Piton, né? Dizendo ali que eles são iguais. Apolo diz que quem não é bonito é quem está satisfeito com o presente e não se cuida. Quem se conhece sabe o que lhe falta, no que é fraco e não tem medo de mudar. Quem se conhece deve se orgulhar da própria beleza. Apolo mostrou a Piton o caminho para perceber sua própria beleza e se orgulhar dela. Tá ligado? Interessante. E aí, eu não sei se aqui é o comentário do tal do Piton ou se é do cara que postou aqui, né? O que é isso? Ele é muito persuasivo e tem coisas boas a dizer. Isso mesmo, isso mesmo. Foi assim. Sinceramente, eu te amo muito, né? Acho que é o cara aqui, né? O cara vira um fanboy do Apolo imediatamente, né? Não posso deixar de pensar que Piton provavelmente era da mesma maneira. Piton derrama lágrimas e lamenta seus pecados, mas Apolo diz que ele pode ter que lutar para se proteger e que pode ser trabalho dos deuses pará-lo antes que se torne uma guerra. Será que a mesma coisa aconteceu com o Tiyu? Porque Tiyu também não era exatamente bonito, né? Fico pensando isso daqui, né? Deixo pra você dizer se Piton se arrepende de seus pecados. Isso significa que ele deveria se tornar a divindade guardiã de Delfis a partir de agora. Ah, então, Apolo... Apolo meio que fala ali que dá ideia, talvez, né? De que Piton deveria ficar ali em Delfis e proteger as pessoas, né? Pra se tornar alguém melhor? Pra começar a ser louvado em vez de ser temido? Pode ser, pode ser. Além disso, quando Apolo diz que vai voltar depois de aproveitar as férias dele... Pô, o cara vai tirar férias, né? Piton parece ter jurado que não perderia novamente. E os dois se separam. A partir de então, Piton vive com o povo de Delfis. Olha só, vive entre os humanos. Constrói um templo em homenagem ao Apolo, ou seja, aquele templo lá de Delfis, quem construiu foi Piton. E é Piton que cunha aquela frase, né? Conheça-te a ti mesmo. Cara, que legal, mano. Porra, maneirá-se isso daqui. Maneirá-se, na moral mesmo. Vamos lá. Por que você se conhece, você pode se superar. Essa é a força de Apolo, o deus todo poderoso do esforço. Eles mudaram aí, então, o título do Apolo agora com o contexto, né? Pra ser sincero, assim como Leônidas, não gostei de Apolo. Mas, como escrevi antes dessa vez, aprendi a amar Apolo. Realmente, o cara virou fã boi do Apolo. Ok, tá bom. Apolo descreve o hoje como bonito, o futuro como mais do que ontem, o amanhã como mais do que hoje, e a atitude de viver apenas olhando pra frente como bela. Mas isso é algo que os humanos nunca devem esquecer, né? E realmente, as palavras são bem bonitas. Acho que disso aí ninguém duvida, né? É um ensinamento bem legal que eles fizeram aqui em Chumaça do Noval, porque eu acho bem maneiro. É, eu senti como se as falas de Apolo estivessem sendo ditas pra mim. Então, a pessoa se identificou com Piton, né? Tá bom. E elas tocaram profundamente em mim. E o mesmo vale para Leônidas. Apolo declara mais uma vez que lutaria para ficar mais bonito do que ontem e hoje. É tão chato, mas estou gritando que adoro isso. O cara realmente tá aqui empolvoroso de ver essa parte aí da história do Apolo, né? Tá bom. Mas você vê que o cara agora realmente gostou pra caramba aí do personagem depois desse capítulo, né? Interessante. Por gostar dele, quero dizer que ele aceitou a espiritualidade de Apolo. O Leônidas, no caso, né? Que também combinava com o espírito de Esparta, realmente. E por gostar dele, Leônidas enfrentou Apolo mais uma vez, dizendo que o mataria com todas as suas forças e com intenção assassina. Então ele vai pra valer com tudo, né? A partir de agora, sem rodeio, né? Tá bom. Os dois agora entendem a espiritualidade um do outro. E veem isso como algo lindo. E lutam com base nisso. E tem um significado completamente diferente de antes. A luta agora não é pela vingança, por exemplo, né? Do Leônidas. Agora rola um respeito ali entre eles. Eles estão lutando como adversários, de fato. Agora realmente virou uma luta meio que amistosa, né? Eventualmente, as lutas de espaço normal se resumem à amistosidade. Em algum momento viram uma espécie de rivalidade gostosa, né? Nesse caso aqui, parece que quem faz isso acontecer é o Apolo, né? Interessante. Acho que a briga entre os dois virou um duelo orgulhoso. Onde eles se respeitam. Exatamente isso. Apolo também responde que o golpe de Leônidas anterior foi lindo. E além disso, como duas pessoas que compartilham a mesma espiritualidade, só há uma coisa a fazer nessa arena. Apolo então reinicia a batalha para que possam queimar suas almas o quanto quiserem. Eles vão com tudo agora. Parece que as palavras provavelmente serão desnecessárias depois disso. Mas sinto que Apolo ainda tem algum tipo de truque secreto. Não duvido. Ele pode fazer praticamente qualquer coisa com aquelas luvas lá, né? Por outro lado, ainda resta alguma coisa para Leônidas e Gator. Vou fazer uma pergunta aqui, né? Tenho a impressão de que eles são uma combinação de cérebro, músculos e coragem. Então me pergunto se essa será sua maior arma, né? Ou seja, eles já mostraram tudo o que eles tinham para mostrar? Basicamente, o que a gente viu agora é isso aí, a descrição do cara, né? Força bruta do Leônidas, a parte cerebral ali da Gator, né? E a coragem também dos dois ali de encarar o cara, mesmo ele sendo extremamente apelôncio, né? O Apolo não foi pouco apelôncio contra o Leônidas até agora, não, rapaz. Foi um bagulho bem louco. Nesse ponto, pessoalmente, sinto que será uma troca. Mas, para ser sincero, vai ser uma trocação, né? Mas, para ser sincero, não tenho ideia do que vai acontecer a seguir. Estou ansioso pela próxima vez. Isso é tudo para a introdução desse artigo. Obrigado por ler até o fim. Cara, doideira. Gostei, cara. Gostei do jeito como esse cara fala. Acho que eu vou salvar esse Gorilife aqui, viu? Eu achei bem interessante esse site aqui. E o jeito como o cara explica a história, achei bem gostoso, sinceramente. Mas, bom. Esses são os spoilers do capítulo 82 aí de Shumaça no Valkyrie. E comenta aí o que vocês estão aí esperando, então, para esse capítulo, né? Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, o link na descrição. Eu vou ficando por aqui, vela nerds. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho